Bora, 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 vou abrir caixa no CS... Vou abrir 100 caixas. Ah, inclusive já chegaram 3 facas, viu? Essa faca Ursus, essa Shadow Daggers e essa Gucci. Essas 3 facas fazem parte do sorteio das 14 facas Doppler no valor de 36 mil reais que eu vou sortear pra vocês. Aí, Saulão, que sorteio é esse? Vou mostrar. O sorteio é pras pessoas que usarem o cupom ATOR lá no CSGO.net. Cupom este que te dá 40% de bônus no depósito. Então é só entrar aqui no CSGO.net, utilizar o cupom ATOR que te dá 40% de bônus. Vem aqui no formulário, que o link tá aí na descrição. Clica aqui, ó. Sorteio 14 facas Doppler. 14 facas Doppler, 36 mil reais pra gente que você vai estar participando. Então além do cupom no CSGO.net que te dá 40% de bônus, você ainda participa do sorteio das 14 facas Doppler naquele jeitão. Agora, agora bora. Aqui a gente vai abrir sem caixa. Primeira. Naquele jeito. Deu merda. Segunda. Não, eu tô abrindo na minha conta principal. Eu devia estar abrindo na conta secundária, que é bufada. A minha conta principal é nerfada, velho. Não vai vir faca nem fodendo. Pelo menos uma M4, né? Vamos só fazer uma comparação, coisa rápida. CSGO.net, está 4,69 essa caixa. 35 dólares. Usando o cupom ATOR, vai pra 49, que é o que a gente precisa pra abrir as caixas. Gastamos mais ou menos o mesmo valor que a gente gastou pra abrir as 10 caixas lá. Eu vou abrir 10 caixas. Vamos ver. Aí. Por que que no CSGO.net já me lançou? Duas skins vermelha, duas M4, duas USP. Porra. Não veio um item azul. Um. Por que que na Valve os 10 foram azul? Eu fico puto com essa Valve. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? 11 itens azuis. 12. Tá. A faca, pelo amor de Deus. Ih. Calma que agora dá pra fazer um negócio legal. A gente vai comprar e só vai ver no final o que que vai vir. A gente vai ver tudo de uma vez, velho. Uma faca vai ter que ter, velho. E... Toma! É... Às vezes pode ser duro, né? Profitei e recuperei o inventário. 10 caixas, cupom ator. É isso. Começando a ficar preocupado. A gente já tá indo pro final da abertura e... Nenhuma skin vermelha veio, velho. Olha isso. Coloca uma música pra dar sorte. É, não existe música de sorte aqui não, irmão. Aqui já acabou. Tamo indo rumo às 80 caixas. A gente já abriu 60, mano. Não veio nada decente. Mano, eu vou reiniciar o CS pra ver se vem alguma coisa boa, velho. 100 caixas. 100. 100 caixas. Não veio nada. Bora! O saldo estava 661. Abre a primeira caixa do CS que tu tira uma K 661. Ah, tá bom. Nem você acredita nisso. Meu Deus! Mano, a minha esperança foi amassada e pisoteada pela Valve. Ah. Que? Emerald de caralho! Eita porra! Esqueça tudo! Caralho! Mano, eu já ganhei uma Emerald, a Butterfly Emerald. Agora foi a vez que eu ganhei uma Bowie Emerald. Caralho! Nova de fábrica, Float 0.02. Você é louco! Esqueça tudo aqui, ó, a Emerald que eu tinha ganhado, a Butterfly Emerald. Eu ganhei ela, agora ganhei a Bowie Emerald. Mano, alguém consegue ver quanto tá valendo uma dessa lá no Buffy? Deve valer uns 9 mil reais, 8, 9 mil reais. Bora, porra! Valve, tamo junto! Ai, Valvezinho, eu nunca duvidei! Eu nunca duvidei! Eu sempre soube, a Valve, ela taxa às vezes, mas ela é justa! A Valve não é bandida! 19 mil? 19 mil? Ah, mentira, isso é mentira. Mil doll. Mil doll é a mais barata. 5.500 reais, só que isso aqui é em dinheiro vivo, tá? Na Valve, meu, tipo, se eu for trocar essa faca por outras skins, vai valer uns 7, 8 mil reais. Ai, eu tava sentindo que hoje era o dia. Eu tava sentindo que hoje é o dia. Abri 100 caixas e ganhei uma Emerald! Toma, que ainda vai vir a segunda Emerald. Vai vir mais uma Butterfly. Butterfly Emerald! Uh, é Butterfly! Chama! Quem sabe que não vai vir outra faca, né? Toma, acabou. Mano, vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo. Vou colocar ela de CT. A minha Butterfly de TR. Pega a visão, pega a visão. Começando pela Butterfly. Ó, essa daqui é a minha Butterfly. Eu também ganhei na Valve. Essa daqui vale 100 mil reais, tá? Porque é uma Butterfly Emerald. Ela vale coisa de 100 mil reais. Agora, vamos para a Bowie, que é a nova. 3, 2, 1... Esqueça! Mano, olha que faca louca! Tá maluco, velho! Que faca doida, mano! Dá uma moral, é uma peixeirona! Esqueça tudo, mano! Vou tirar tudo da tela pra vocês verem só a faquinha, velho. Que faca! Vapo! Ganhamos mais uma Emerald aqui no CS. Abri 100 caixas, ganhei ela. Se você quiser que eu vá em busca da terceira faca Emerald, Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta. Vai em busca da terceira Emerald na Valve. Eu vou abrir mais caixas aqui pra vocês. Vamos que vamos, irmão. Ah! Ganhamos mais uma Emerald! Tio, receba! M.J. E. Time Brady. Ai, wake up. Flex. Thumb down that check. No drip this. What? Tell them run it up.